Olá, bem-vindo ao canal, professor Alexandre, mais um vídeo sobre FreeCAD. E neste vídeo nós vamos abordar a parte de concordâncias de raios e linhas, que é extremamente importante para quem vai construir modelos. E muitas dúvidas ainda existem com relação a isso. Vamos fazer um modelo que envolve essa parte conceitual. Então, criando um novo arquivo, um novo sketch plano XY, vamos criar três raios. Lembrando que não importa que a condição que você vai montar o raio, nesse caso sempre vai partir do centro. Então, a mesma coisa aqui, eu vou fazer um partindo do centro e vou criar essa condição. Quarto de círculo. Mesma coisa aqui, eu vou criar um quarto de círculo. Vou puxar três linhas. Uma linha aqui, uma outra linha aqui e uma outra linha aqui embaixo. Agora, começando a pensar em tangência. Vou pegar este ponto, junto com este ponto, vou criar uma tangência entre eles. Este ponto com este ponto, uma tangência entre eles. Este ponto com este ponto, tangência entre eles. Outra tangência entre eles. Estes dois pontos, a mesma coisa. E nesses dois pontos, também uma tangência entre eles. Procurar trabalhar com tangência de raios e linhas é a melhor coisa que você pode fazer quando vai montar um modelo que envolva muitos raios. Com isso, a gente pode fazer o quê? Pegar este ponto e este ponto com esta linha. Aplicar uma simetria. Pegar este ponto ou este ponto. Pegar este ponto e este ponto. Uma simetria aqui também. Já está com uma outra configuração. Vou criar aqui agora um raio. Vou definir o raio deste elemento aqui. Vou colocar aqui... Bom, um raio de 12 milímetros. Não tem problema que ficou grande. A gente vai redimensionar tudo isto tudo aí. Em relação a este centro e este ponto vou colocar uma dimensão aqui de 25 milímetros. Vou abrir, pegar este raio em relação a este raio e falar que são iguais. Eu posso puxar este elemento aqui para cima. Essa distância em relação a este ponto vou colocar aí como sendo 60 milímetros. Então, já não está tão deformado como aparentava estar, né? Vou pegar este ponto fixar aqui na origem como uma coincidência. Ainda ele possui um grau de liberdade como a gente pode ver na nossa árvore. Que é exatamente este raio que nós temos aqui. Que nós vamos defini-lo como um raio de 15 milímetros. Então, aqui nós temos aí uma figura toda tangenciada linhas e arcos que vai facilitar bastante a construção. E agora eu posso vou fazer, né? Um furo neste elemento aqui. Este furo nós vamos definir pelo diâmetro. Um furo de 25 milímetros de diâmetro. Vamos fazer um furo aqui embaixo e um outro furo aqui onde nós vamos criar uma restrição de igualdade entre estes dois elementos. E aqui eu vou caracterizar este diâmetro como sendo um diâmetro de 15. então o nosso esboço está montado e agora nós vamos fazer a extrusão deste esboço. Comando extrusão ele já vai adequar a furação e vou criar aqui um outro elemento para poder puxar uma extrusão ao redor deste cara aqui. então vou selecionar esta face vou criar aqui um círculo que vai ter o mesmo raio da parte externa e um outro elemento aqui que vai fazer a parte da furação deste conjunto. Vamos colocar o diâmetro externo como sendo o diâmetro de 30 desse diâmetro daqui como sendo o diâmetro de 25 fechar nosso esboço. Vou colocar aqui numa vista melhor para poder identificar e vou jogá-lo para cima então vou jogá-lo para cima com 30 milímetros observando da vista superior e agora nós podemos fazer o que? Podemos trabalhar com a parte do desenho técnico dele. Na parte de desenho técnico nós vamos selecionar a nossa vista aqui vamos lá em TecDraw vai abrir a opção da folha então eu vou colocar o elemento que eu quero que seja a vista superior ele trabalha aqui com as vistas observa que ele está trazendo uma outra condição aqui onde eu posso movimentar e escolher qual é a vista que eu quero para o meu desenho antes disso eu posso modificar a escala aqui no caso para essa folha uma escala de redução seria melhor e faço a inserção dos elementos observa que ele está trabalhando com uma outra condição aqui então o ideal seria o que? o ideal seria mudar aqui para primeiro ângulo então ali ele está trazendo esquerda direita superior e essa eu não quero este cara poderia ser uma opção aqui embaixo também já não serve então você pode escolher a vista que você se adapta mais com relação ao desenho não esquecendo que ele tem uma norma para isso então eu posso colocar isso daqui de uma outra forma dependendo da norma que eu estou trabalhando então no caso se eu alterar aqui para terceiro ângulo eu vou eliminar esse cara observa que aqui ele muda as condições das vistas em cima do que você está trabalhando agora é só fazer o que? observar as cotas que estão envolvidas aí para poder fazer a cotagem desse desenho espero que vocês tenham gostado do vídeo esquece de deixar seu like aí se você gostou de fazer a inscrição no canal ativar as notificações e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.